Gourmês na TV, oferecimento Assum Supermercados, economia se faz com qualidade e use, vá com muita sede aos potes. Boa noite pessoal, nós estamos aqui com o nosso Gourmês na TV mais uma vez, aqui em Porto Alegre um dia chuvoso, a umidade, o nosso velho e tradicional inverno, ou seja, não adianta, não precisa nem estar frio, só essa umidade já refrigera tudo, já gripa todo mundo, já não tem problema nenhum, aquela coisa toda aqui do nosso. Bom, hoje nós temos uma homenagem especial ao futebol, hoje joga o Esporte Clube Internacional, então nós estamos aqui com a nossa, como é que é, esperando o frio com a nossa manta colorada, a Clarice é gremista que está hoje a nossa convidada, mas não tem importância, é a única gremista na sala hoje, é a única gremista na sala, inclusive, casada com o Paulo Prado, que é mais colorado que todos nós juntos, mas de qualquer maneira, o nosso programa de hoje, eu já trouxe em homenagem ao jogo do Internacional em Montevideo, eu já trouxe uma Uruguaia para nós já começarmos a ganhar do Uruguai hoje, já vamos tomar uma Patrícia, não é propaganda da cerveja, Patrícia, mas quem conhece Uruguai sabe que nós estamos tratando de coisa de qualidade aqui, então a Patrícia é em homenagem ao futebol, não é propaganda, por quê? Os nossos assassinadores são o Assum, economia se faz com qualidade, e a Uzi, já vai com sede aos potes, a Uzi faz aqueles potes de guardar recipientes, coisas de cozinha, coisas de... É legal, legal, e eles começaram essa semana a acompanhar o Assum no patrocínio do programa, então está legal. Bom, a nossa convidada, nós temos um primeiro bloco muito rápido, porque senão não vai dar tempo para nós fazermos a receita, que é a minha convidada de hoje, é uma querida amiga, a Clarice Prado, né, é Fron Cachoeira do Sul, ela mora em Porto Alegre. Fron Cachoeira do Sul, você gostei, pessoal, aí, pessoal de Cachoeira. Ela mora há 50 anos, esse que nasceu em Porto Alegre, mas em compensação é de Cachoeira, que nós vamos fazer... Terra Natal, é Terra Natal, né? Bom, a Clarice, em Cachoeira, ela aprendeu a fazer um negócio que ela faz hoje maravilhosa, bem, eu já falei aqui na televisão da turma da galinhagem, né, e nós temos a turma da galinhagem, a Clarice, ela que é a fundadora da turma da galinhagem, exatamente porque ela é craque em galinha com arroz. Olha, quem sabe fazer, quem gosta de galinha e quem gosta de arroz, sabe, a turma da galinhagem é por causa da galinha, não é por causa delas, tá, não é, não tem frescura, é por causa da penosa mesmo, né, e daí, né, e daí a Clarice é especialista nessa galinha com arroz, que todo mundo é metido a fazer e quase ninguém sabe fazer, diga-se de passagem, né, Clarice? Quanta deferência, doutor, muito obrigada, muito obrigada. A Clarice, na verdade, é uma cozinheira de mão cheia, ela não é profissional... Amadora, pessoal, não sou chefe, não sou nada, pelo amor de Deus. Ela já teve duas vezes concorrendo lá no Masterchef, já chegou quase no programa, e eu tenho muito respeito pela qualidade e principalmente pela desenvoltura dela na cozinha. E como eu sempre digo, que esse programa aqui não é um programa de receitas, é um programa de gastronomia, a gastronomia se faz com a gastronomia fina, se faz como ontem, nós fizemos o nosso cookie com a Gabriela, lá do Breeder, se faz um hambúrguer ou um brownie que qualquer um convidado vai fazer, então nós temos que fazer a boa gastronomia, como também veio o Floriano Espisa aqui, o Rafael Jacobi e outros chefes nomeados, com o mesmo padrão, ou seja, o Alex, o Alexandre, o Alexandre, o Alexandre, o Alexandre, o Alexandre já teve duas, três vezes, o nosso amigo Priori, assim por diante, então eu fico só nominando só para exemplificar, porque senão a gente esquece da metade, ou de todos, mas o que eu queria, o objetivo realmente é a boa gastronomia. A Clarice é convidada de hoje para fazer uma receita, ela me mandou uma relação de dez receitas, além da tradicional galinha com arroz, eu disse, não, não, essa aqui nós vamos fazer, ela vai fazer um negócio com um nhoque de abóbora, aquela batata doce, aquela batata doce amarela, como é que é? Abóbora, é, aquela laranjinha dentro. É, abóbora, é, batata doce de abóbora, aquela chamada batata doce abóbora, então ela vai fazer um nhoque com a nossa, isso aí, mais um ragu, eu nem sei se vai dar tempo, porque nós estamos aqui... Vai dar, sim. Bom, de qualquer maneira, enquanto tu vai te apresentar, conversa um pouco, diz o que tu fez na vida, o que tu gosta de cozinhar, como é que é o negócio do Masterchecks, como é que a gente chega, como é que é esculhambado ou não é, eu já abro uma, Patrícia, para saber os uruguaios... Ah, bom, agora a conversa vai fluir, né? É, para os uruguaios saberem com quem estão lidando. Muito bom, muito bom, muito obrigada, Calil. Bom, eu... Você recebida assim, dá gosto de vir no programa, acho que eu vou ser figurinha carimbada aqui. Nós temos no programa o Santo Cervejeiro, que é o Cássio que apresenta nos sábados. Olha, e hoje é dia do Santo Cervejeiro, hein, pessoal? Meu marido falou que hoje é o dia do Santo... Não me lembro como é o nome dele, coitadinho, não fica bravo. Saúde, gente, saúde, pessoal. Mas de qualquer maneira, como eu peguei essa Patrícia no Assum, vale também a propaganda, né? Não é da própria cerveja, mas vamos lá. Mas o Assum tem essa delícia, né? Então tá isso aí. E daí, Cláice, conta para nós esse negócio de cozinha, de gastronomia, como é que te desenvolvesse com essas cozinhas no Masterchef? Conta rapidamente que nós temos um pouco de tempo. É, eu gosto muito de cozinhar, sempre gostei, vindo de uma família italiana daquelas, né? Isso. Gigantescas e tudo acontece em volta das panelas, da cozinha. Então, né? Então, curto muito assim, cozinhar. E depois que a gente vai ficando assim um pouquinho, só um pouquinho mais velho... Amadurecida, amadurecida. Aí vai sobrando um pouco mais de tempo, né? A gente vai se dedicando mais. E como eu curto bastante, o Paulo, meu marido, também gosta e tal, a gente... Qual o Prado é o marido dela? É melhor não conhecer. Deixa assim, pessoal. Deixa assim. Então, eu fui me envolvendo assim com a gastronomia e tal, mas amadora total, né, gente? Assim, amadora total. E aí essa questão de ser... Participei de umas eliminatórias desse reality aí, né? Por duas vezes até eu fui chamada, selecionada, papapá, né? Vamos ver. Agora terceira vez, né? Quem sabe... Quem sabe numa receita dessas aí, né? Pois é, essa receita que eu vou fazer hoje, Calil, não sei se você quer que eu fale... Fala, fala, vai falar que depois nós vamos ter que demonstrar isso aí, né? Vamos fazer panela, né? É, é. Tá, assim, ó. É uma batata doce abóbora, ela é chamada... Porque ela é bem laranjinha dentro, ela lembra muito de uma abóbora, uma moranga, né? Então, ela é muito saborosa, assim. Tem um gostinho que é uma mistura mesmo de batata doce com abóbora, né? E pra acompanhar... Então, disso eu vou fazer um nhoque que eu criei ali uns segredinhos que eu coloco dentro, né? Uma espécie de nhoque, né? É, é um nhocão, na verdade. Que nem a minha filha, é um nhoque lá, né? É um nhoque grande que nem eu, assim. Então, eu vou fazer esse nhoque, vou fazer uma carne também, um ragu, na verdade, que é pra acompanhar, pra gerar um molho bem saboroso, que tu come junto com o nhoque. Tem uns segredinhos do nhoque, daqui a pouquinho eu já vou mostrar ali, que eu inventei, e ficou muito saboroso, então... É, nós queremos que esse programa seja um programa agradável, eu comecei brincando com esse assunto do Internacional, mas não é brincando, é verdade, na verdade, amanhã tem o Grêmio também, ó. Se aqui na televisão tiver algum revista, 80% é colorado. Sim, olha, 80% do Grêmio, 80% é colorado aqui. O chefe colorado, eu vou ficar quieto agora, afinal. Não, mas eu sempre digo que a brincadeira aqui não é provocação, é brincadeira mesmo, no sentido de que a gente quer, eu já disse agora, segunda-feira, eu quero que todo mundo ganhe, os dois ganhem, pra gente chegar nas finais, né? Na Libertadores não vai dar, porque nós vamos ganhar hoje, depois o Grêmio vai pegar o Palmeiras, eu não sei o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, depois tem a Taça Brasil ainda pra gente discutir. Mas, de qualquer forma, nós vamos tratar das panelas antes do jogo de futebol, gente. O programa ao vivo tem que ser assim, nós temos uma receita extensa pra ser feita agora, ainda mais que a Clarice fala demais e eu falo de menos. Ah, juntou, né? Tô num toque dupla. Nós voltamos em seguida com o Gourmet na TV. Gourmet na TV Gourmet na TV Oferecimento Assum Supermercados Economia se faz com qualidade E use, vá com muita sede aos potes Pessoal, voltamos com o nosso Gourmet na TV de hoje, com a Clarice Prado do nosso lado, fazendo o nhoque de abóbora, de batata doce, batata doce e abóbora. Isso. Nós temos o patrocínio do nosso tradicional supermercado, o Assum. Economia se faz com qualidade. Os potes use, que vocês sabem, tá aí na tela, vocês examinem a qualidade. Eu tenho pedido aqui. Inclusive eu tenho lá em casa, gosto muito. Então. Tem saleiro, tudo, né, Galil? Isso aí, tem. É uma infinidade. Eu tenho falado, desde que a Uzi começou aqui a nossa patrocinar o programa, foi essa semana, eu tenho pedido, já falei para o Matheus, nos tragam os potes ao vivo aqui, porque a imagem na televisão é uma que vai decorar a nossa bancada e para a gente utilizar, misamplar, se coisas fica legal, né? Bonito, tem várias cores, né? Então fica legal. Eu acho que vamos, assim, gratificar o patrocínio, né? E embelezar o programa e agradar o espectador, até para ele ter a noção exatamente do que nós estamos falando. Bom, vamos lá, Cláudia. Senão a gente não tem vídeo, se nós temos futebol hoje, a coisa toda. Ao trabalho, gente. Então tá. O que você está fazendo? Explica para o espectador. Porque depois a tua receita está no site, não tem problema nenhum. Está ótimo. Então tu tem que explicar, que é para a gente saber. Vou explicar. Essa confusão toda que tu está fazendo, o que nós vamos fazer. Tá bom? Respira, respira, respira que vai dar tudo certo. Ó, aqui eu vou fazer um nhoque de batata doce abóbora, que ela é chamada batata doce abóbora, porque olha que linda, ó. Está vendo? Mostra aqui, olha. Mostra aqui. Ó. Está vendo a cor? Além de saborosa. Lá no Assum tinha umas grandes hoje. Maravilhosas, né? Lá estão maravilhosas. Então, aí eu vou fazer esse nhoque dentro da massa do nhoque. A batata doce está na moda, né? E essa abóbora aí, o pessoal ainda, os veganos, nós descobriram muito ainda. Eu estou naquela ainda. É, e é muito fácil de fazer, porque esse meu nhoque não é cozido na água, né? Depois eu vou mostrar para vocês, é muito fácil de fazer. Ele vai também uns temperinhos extras aqui, que eu também mostro. Vamos lá. Enquanto, então, vai ser o nhoque. E embaixo desse nhoque, para criar um molho saboroso, eu vou colocar um ragu de carne. Está certo? Eu vou fazer ele hoje na panela de pressão para ser mais rápido, né? Explica como é que é esse teu ragu. Então, muito simples. Peguei um corte. Hoje a gente está usando paleta, mas cada um usa o corte que quiser, né, Calil? É uma carne de segunda. Eu prefiro uma carne de segunda, assim. Não, porque ela é também saborosíssima, né? Mas é claro que ela tem um cozimento maior, mais longo. Sim, demora um pouco mais. Então, a gente tem que... Eu estou botando aqui na pressão, porque é para ficar pronto junto com o programa, né? Agora, uma carne de panela tem que ser uma paleta. Tem que ser uma paleta, tem um peito, enfim, né? Um peito, assim por diante. Então, aí cortei em pedaços aqui, ó. Pedaços grandes, tá? Coloquei aqui na panela, né? Dei uma boa selada nela. Só a panela, selei direitinho. Coloquei cebolas, alho, tomate, tá certo? Agora, eu vou entrar com o molhinho de tomate. Vou colocar uns temperinhos aqui. Vou colocar um tomilho, vou colocar um alecrim, vou colocar uma pimentinha. Olha aí, ó. Pimentinha aqui, ó. Essa pimenta veio de Cachoeira do Sul, gente. Olha aí, ó. A minha mana, ó. A minha mana, Adriana. Eu que plantei. Deu lá na casa dela. Então, eu trouxe de lá umas pimentinhas. Linda, né? Olha aí, Tite. Vai Cachoeira, já falei. Não, Cachoeira. Vai Cachoeira. Tá, então eu vou colocar esses temperos, tá certo? E aí a gente bota só um pouquinho de... Ou de caldo de carne. Se não tiver, bota um pouquinho de água. Bota na pressão. Depois que é tocar o apito, 15 minutos. Eu recomendaria um pouquinho de cerveja. Ah, recomendadíssimo. Vamos lá. Muito bom, doutor Calil. Obrigada pela lembrança. A pessoa egoísta não queria gastar cerveja, né? Vem. Ótimo. Tá perfeito. Tá perfeito assim. Muito bom, tá? Então, aí eu vou fazer esse raguzinho aqui que eu já vou fechar aqui. E aí, pessoal, eu vou fazer um crispe de couve-flor. Couve-flor não, de couve mesmo, tá? Eu vou cortar pra ti. Ah, que coisa boa. Muito obrigada. Corto ela bem fininho. Pode ser feita na panela de pressão. Na panela de pressão. No forno elétrico ou no forno de micro-ondas, né? É bem rapidinho. É bem rapidinho mesmo. Eu já mostro pra vocês como é que é, tá? Então, aqui, ó, a gente pode cortar meio grosseiramente a cebola e o tomate, porque aqui na pressão ela vai ficar maravilhosa igual. As ervas, você vai fazer um... vai botar dentro do molho? Vou colocar aqui. Então, vamos fazer aqui. Ah, olha o cheirinho delicioso do tomilho aí. Olha a coisa boa. É bom, né? Só que eu planto lá em casa, né, Calil? Eu moro em apartamento e eu tenho uma sacada lá e eu planto isso tudo aqui. Uma cebola também. Ó, vou botar um pouquinho de alecrim, né? Tu vai amarrar pra mim ou não precisa amarrar? Vai amarrar? Ótimo. Tá, vou amarrar aqui. É bom esse auxiliar aqui, pessoal? Acho que a gente pode contratar aí, ó. Tá bem, tá bem. Vou te botar a trabalhar aqui, tu vai ver. Já pras panelas, Guri, aquela sabor. Eu tô fazendo um... Um buquê garni, né? Um buquê garni aqui rapidinho pro pessoal pra botar junto no nosso molho. Tá. Eu vou colocar... Já colocaram as pimentas lá? Botei a minha pimenta aqui, né? Então tá. Eu boto um pouquinho de páprica doce defumada. Perfeito. Que também dá um sabor muito agradável na carne, né? Ó, tá aqui o buquê garni, olha o buquê garni rapidinho, olha aqui. Muito bom, doutor Calil. Olha aí, ó, que beleza. Ótimo. Então, foi. Falar em amador, eu também sou amador, né? Somos, né? É. Vamos lá. Aqui eu tô colocando o molho de tomate, que a gente preparou, né, Calil? Mas também... Sim. O molho... Usa de sua preferência, né? É. Eu acho que sempre a gente deve preparar o molho. Sempre. Não tem problema nenhum. Sempre é melhor, né? A gente fazer o molho natural. Eu sou aqui, eu sou apologista de não de criticar, apologista não de criticar os produtos industrializados da alimentação. Eu sempre digo que a gente tem que usar alternativamente, porque em casa nós temos que ter presente sempre o produto de primeira qualidade, feito em casa, caldos e assim por diante. É, isso aí. Dá pra gerar um belo caldo com essa carne aqui, tirar as pontas e tal, já gera um caldo, né? Botei um pouquinho de água aqui, agora vamos botar um salzinho, né? Esse aqui? Ah, tá aqui, olha, bem na minha frente. Então vamos botar sal, um pouquinho de pimenta do reino também, que sempre saboriza, né? E liga essa panela. Vamos embora, porque que você não, olha, não tem comida pra turma e não tem jogo hoje, pessoal. Hein? Vamos lá, então. Eu, tá, fechei, agora vou, já vou fechar a panela aqui, tá certo? E aí nós vamos, pronto. Agora esse... Eu vou fazer o teu crispe aqui, tá? Isso. Essa é uma covezinha crispe muito simples. Enquanto que a panela fica aí fazendo o serviço sozinha, eu vou descascando aqui, já calhou, já que tu tá me ajudando, a couve pode ir aí? A couve vem aqui, tá? Eu vou descascar a batata doce. Tomate já temos o suficiente, né? Tomate não vamos usar mais. Não vamos usar mais, é. A batata doce... Conta da batata doce. A batata doce, eu já trouxe, a gente já cozinhou, eu prefiro fazer a batata doce assada no forno. Pois não. Só assada, né? Com casca e tudo, porque aí ela concentra bem o sabor. Eu prefiro isso a cozinhar na água, né? Perfeito. Porque dá uma concentração de sabor muito melhor. Eu também acho. Né? O forno sempre vai... Sempre concentra, não se dilui na água do cozimento, enfim, né? Então, aí agora eu só vou descascar a batata aqui, pra gente preparar esse nhoque. O detalhe desse nhoque é que ele não é cozido. Assim que nem o nhoque de batata, né? Que vai depois, além da batata estar cozida, vai de novo, cozinha novamente por causa da quantidade de farinha. Ele é uma massa que não é necessário cozinhar. A gente vai moldá-los. Sim. Vai uma mistura de... Aí tá o truque, pessoal. Vai uma mistura de parmesão da melhor qualidade, né? Doutor Calil, muito obrigada por trazer um parmesão da melhor qualidade. E um salame que não seja muito gordo, assim, sabe? Só esses pedaços gordos. Salame italiano. Italiano ou milano que for um pouco mais magrinho, né? Perfeito. Pra não ficar com muita gordura dentro, né? Ah, deve ficar bom esse troço, hein? É, essa parte aí eu inventei, né, Calil? Essa parte do nhoque aí com salame e a coisa eu inventei, né? Mas tu é italiana pra isso mesmo, né? Pois é, exatamente. Salame italiano. Então, então. Ela é alemô, mas é italiana. Eu não sou alemô, gente. Só sou loirinha, né? Mas não sou alemô, não. Nada contra, né, pessoal? Bom, mas vamos lá, Cláice. Tá, então assim, ó. Doutor, esse negócio do nhoque tá interessantíssimo, porque na verdade o molho que nós fizemos, toda essa conversa, tá sendo, tá na panela de pressão. Tá mandando ver ali o molhinho, né? E nós estamos. E agora? Esse molho depois que a panela começa a pressionar é 10 minutos, né? É, de 10 a 15, depois que der o apito ali da pressão, né? Isso vai chegar no nosso, isso vai chegar no nosso, no final do nosso programa, a tempo. A tempo. Vai, né? Deus o livre, hein? Os gremistas todos esperando pela comida aí. Piadinho, ó, você expulsa do programa, gente. Não tem gremista nessa televisão aqui, né? Você expulsa do programa, pessoal. Agora, nós temos assim, a Alexia que tava, que tá de férias, substituído, o Matheus tá substituindo, né? Tudo é colorado, né? Né, né, né? Nós temos o Beto. Menos, menos. Né? Menos, doutor Cabelo. Aqui hoje, hoje. Mas a gente não tosse contra, a gente só tosse a favor. Então tá bom, deixa eu pegar aqui um pouquinho. Vou precisar desse aqui, né? Que lindo esses verdes, né? Ops! Agora, eu vou colocar pra cá, Calil, pra gente fazer a mistura do... Fazer a massa do nhoque. Isso. É isso que eu tava dizendo, né? É. Então, o Chico tá te acompanhando aí, né? Eu tô na coisa. Tá bom. Que eu tenho que... Aí, assim, ó. Já posso falar do nosso nhoque? Não, pode, não deve. Eu tô esperando, eu só tô cortando aqui, esperando. Então, só a batata doce cozidinha. Assada, cozida, né? E o que que vai junto a dela? O salame italiano ou milano, né? Sim. Que vai ser triturado. Ah. Né? Sim. Ah, nós vamos passar no triturador. Vamos passar no triturador ali, se pudermos alcançar, Calil. Claro. Aliás, eu devia ter feito isso montado antes, mas é que como a gente tá aqui nessa fase meia amadora da vida e vou aqui pegar, né? Vamos nessa. Né? Então. Aí a gente só mói bem esse salame, que eu vou misturar junto aqui com a batata doce, certo? Perfeito. Aí vou temperar com sal, com noz moscada, que é um tempero importantíssimo. Tá aí, a noz moscada. Tá? Com a noz moscada aqui. E um pouquinho de pimenta do reino também. Tá certo? O que que eu errei aqui? Não. Essa aí, isso. Bota esse e esse. Tá bom. Tá? Aí a gente coloca num triturador ou... Eu acho melhor o triturador do que o licificador, né? Perfeito. Tá certo? Tá. Vamos botar na noz moscada, é isso? Vou botar aqui a... Aqui. Na noz moscada aqui. Vou ajudar a chefe aqui. E ajuda, ajuda. Ajuda. Esse aqui é um parmesão que já está raladinho, né? Sim. A lei é agora na hora. Se puderem, vamos comprar um parmesão, né, pessoal? Vamos abrir a mão, vamos comprar um bom parmesão, que dá toda a diferença numa comida, né? Tá? Como vai uma quantidade pequena, então não vai ter muita... Não afeta. E os ingredientes todos são ingredientes que não tem preço. Isso aqui é um... Tá ótimo assim, Cali. Muito obrigada. Noz moscada é noz moscada. E aí, ó, colocamos uma... E é suficiente esse parmesão ou quer mais? Por enquanto é suficiente pra fazer essa massa, tá? Tá. Então, tu me empresta um garfinho, Calil, por favor? Empresto. Que eu vou dar uma amassadinha aqui, ó. Claro, a batata já está cozida, mas é só pra ajudar aqui, né? Tá bem? Ó. Vamos dar uma amassadinha. Certo. E misturar. Porque ela vai pro processador, né? É, na verdade, a batata doce nem vai no processador. Ah, não? Não. Nós vamos processar só o... Ó, a nossa panela já está começando a dar sinais de vida. É, não vai ter problema. Não vai ter problema. É? Posso processar aqui? Deve. Vou botar uma música aí que a gente fica sambando, então. Isso aí. O quanto que tu processa aí com o barulhão. Doeu o ouvido do caro telespectador. O que tu processa aí com o barulhão. O que tu processas aí com o barulhão. O que tu processa? Tá bom? Quase. Ó, começou. Vamos marcar aí, pessoal? Quinze minutinhos pra mim? Tá. Ai, que comida deliciosa aí, hein? Tá, perfeito. Esse... Falando de boa qualidade, né? É, deu. Deu, né? Pronto. Triturado o nosso... Nosso salame. Nosso salame. Eu tirei aqui... Aqui eu só amassei, né? Eu só amassei... Eu só amassei a batata doce, pôr em uma moscada em boa quantidade, a sal, um pouquinho de pimenta do reino também. Tá bom. E agora eu vou incorporar aqui... Nós vamos fazer isso... O queijo parmesão, né? Nós vamos fazer isso, Clarice, no próximo bloco, que agora nós vamos fazer um breakzinho pro nosso programa. Tá bom. Voltamos em seguida com o Gourmet na TV. Pessoal, nós estamos voltando com o nosso Gourmet na TV. A Clarice Prado tá nos fazendo nhoque de abóbora. Ela fez uma dose homeopática, nem o Cadu vai conseguir hoje chegar perto, né? Nós estamos aqui com o nosso salame italiano processado. É. Só bem processadinho, porque ele vai ser misturado na massa do nhoque. Pode colocar aqui? Do nhoque. Que não foi farinha, hein, gente? Aqui não foi farinha, tá? Tá. Então eu vou colocar aqui o nosso... Isso, vamos colocar aqui. Tá, ótimo. E agora, mão, literalmente, mão na massa, hein? Literalmente, mão na massa. Olha, o doutor Santos chegando aqui, assento de pista, né? Eu conheço o Santos. Desde os bons tempos da Vipal, né, Santos? É, velho, Santos. Por acaso, eu também sou engenheira, né, Calil? Um dia, né? Aí o Santos, o Santos é lá, aqui. Buena, Calil, eu vou precisar daquela nossa farinha de frigo, aquela ali, né? Farinha de frigo, essa aqui. Vou usar, posso usar essa bancada aqui, deixa eu dar uma secadinha aqui, ó. Posso usar, tá bom, precisamos mais. Eu só assadei uma incorporada aqui no... Tá bom. Uma incorporadinha no... O salame bem triturado. Certo. Então, salame, queijo, noz, moscada, sal. E agora a farinha de frigo? E a própria batata sozinha não foi farinha, né? Certo. Agora, a bancada que a gente vai trabalhar pra abrir o nhoque, né? Essa sim leva na bancada, tu coloca uma... Uma quantidadezinha de farinha de trigo pra poder enrolar o nhoque, tá certo? Antes disso, o que que a gente faz? Prova pra ver se tá bom de sal e pimenta do reino. Botar a pimenta do reino, né? Hum! Calil, dá uma provadinha. Tá ótimo. A noz moscada... Vou tomar meio chaleira. A noz moscada tá ótima. Não falta um salzinho? Não, não. Então tá ótimo. Então vamos lá, gente. Aí a gente pega assim, ó. Essa mistura aqui, ó. E vem aqui pra essa bancada e levemente começa a dar uma enrolada, tá? Tá vendo? Esse barulhinho que vocês tão vendo é a panela de pressão... É a panela de pressão. Eu vou passar um pouquinho aqui. Pressionando. Passar um pouquinho aqui pra ela fazer menos barulho. Olha, pessoal. A Enilda Soares falando ali pra ti. Viste ali o pessoal falando? Que? Ah, a Enilda Soares. Ah, não vi. Pra tu ver, né? Tá aqui, ó. Tem recadinho da turma aí pra mim, né? Obrigada, gente. Ó, então a gente vai dando a forma assim, ó. Tá vendo? Só com a farinha só na bancada vai dando uma forma. com delicadeza, né? Porque como ela não tem elementos ligantes dentro, ela não tem ovo, não tem farinha, né? A gente vai criar um zinhoque meio gordão assim, meio grandão que nem eu, né, Calil? Tá certo. É o inhoquinho. Tá certo. Tá certo. Tá certo. É um inhoca lá, que nem diz a minha filha. Não é pra quem? A Patrícia que diz isso. Não, a minha filha, a Marta. A Marta? A Marta e a Paula, a minha filha. Ah, e onde é que anda a Paula, hein? É inhoca. Faz tempo que eu não vejo a Paula. A Paula também. Tão bem, tão tudo aí se virando, trabalhando, tão ótimas. Ótimas. Então, ó, gente, virando aqui. Aí deixa os rolinhos aqui, depois é só a gente cortar, tá? Ó. Tá vendo? Né? O que que é, Alberto? Não, o pessoal dá, se pudesse dar um pouquinho aí, o pessoal vai reclamar, mas vai faltar hoje. A turma da produção aqui tá triste, tá triste. Não se preocupa que tem mais batata aí, gente. Não fiquem bravinhos, não. Calil? Ah. Enquanto que eu enrolo aqui, se não quer, vamos mostrar ali o que tu cortou pra mim. O crispy. A couve. A couve cortada. E ela foi só cortadinha. Cortada natural, pra mim não deu sentido. Coloca dentro de um recipiente, ela pode ser feita no micro-ondas ou no forno normal, no vegetal, tá? Sim, nós vamos fazer no micro-ondas que é mais rápido, né? Elétrico, magado. Nós vamos fazer no micro só pra mostrar como é fácil, como é gostoso. Ela pode ficar assim, sem problema nenhum. Ela vai, agora ela vai pro micro num prato apropriado, né? Tá? Aqui, um direto aqui, né? Direto, vai o micro. Qualquer um desses, porque quanto mais largo, melhor até. É, a gente até não tinha um mais largo, mas não faz mal. Vai dar igual. Vamos colocar assim, como o micro é muito rápido, pra não correr o risco da gente queimar nada, vamos colocar primeiro cinco minutos da calil. Coloca lá pra nós, por favor, no micro, cinco minutos. Coloca. Tá? Aí a gente vai olhando. A ideia é o quê? A ideia é secar, secar bem o... A couve, né? Se ela ficar crocante, ela tem que secar, porque ela sozinha, ela solta água e tal, né? Mas não botei nada, não botei azeite, não botei sal, não botei nada. Galera adora, né, Jéssiquinha? Jéssiquinha é minha filhada aqui, viu? Uma das, né? Então, ó, tá vendo, Sancalil? É um nhoque de fundamento, né? Não é um nhoque qualquer, né? É um nhoque. Ninhocão. Tá certo? Depois eu vou cortar ele em grandinhos, assim, ó, tá? Até já vou deixar cortado. Deixa eu só dar uma lavadinha aqui na minha mão um pouquinho. E vou cortar bem o nhoque. Perfeito. Deixar ele pronto pra finalizar, né? Como eu falei, né, Calil, ele não vai ao fogo, né? Ele não vai, não é cozido na água que nem os outros. Perfeito. Então, é muito rápido. Eu vou cortar aí numa frigideira com um pouquinho só de manteiga, não é pra botar o mundaréu, pra ele não encharcar, né? Perfeito. Um pouquinho só, a ideia, dá uma dourada de um lado, dá uma dourada do outro, certo? Perfeito. Pra ele só dar um crocantezinho, uma cor bacaninha, né? E também dar uma aquecida, né? Perfeito. Dá hora de comer. Então, eu vou cortar agora aqui. Olha aí, senhor, cão, gente. Ó, depois a gente vem e dá uma ajeitadinha, hein? Né? Cortar com certo cuidado, assim, porque... Fica interessante, né? Eu jamais imaginei fazer uma... Mas a montagem... Só tem coisa boa. Só coisa boa, né? É. Então, ele também não tem necessidade de cozinhar, porque ele não tem nada cru aqui, né, Calil? Sim. Como não vai farinha dentro da massa, não é necessário cozinhar a farinha, né? Sim, a própria batata já tá assada. É, o salame também já é pronto, né? É, e essa questão da batata assada é... É... Olha... Ele fica absolutamente natural, né? Gostei. Gostei da sua ideia, Clarice. Obrigada, senhor, Salil. Uma participação. Depois de uma receita fácil... A terra da cabeça povoada da ideia. É. A receita fácil, né, Clarice? Muito fácil. Muito fácil. Tu vê que o nhoque é rapidíssimo, né? Não tem trabalho nenhum em fazê-lo. Perfeito. Olha aí, ó. Tá, então? É só isso aí, ó. Porque eu não imaginava, por exemplo, né, um programa ao vivo aqui na televisão, nós fazermos um ragu, né? Então a Clarice teve o trabalho de trazer a nossa panela de pressão, né? E com isso vai ficar no tempo do programa efetivamente o nosso minhoque, né? Aqui é vida real, né, Doutor Calil? Aqui é vida real, pessoal. É, aqui é real, não. É duro mesmo. A panela de pressão, claro. O programa, eu sempre vivo dizendo isso aqui pro nosso pessoal, o programa de culinária ao vivo. A panela de pressão é um belo atalho, né? É, a panela de pressão. A panela de pressão é uma panela de pressão para fazer o misanplast, não sei o quê, o bererê. Já tá pegando jeito, né, Matheus? É, é, é. Tá falando o Matheus hoje, Beto? O Matheus tá de aniversário. O Matheus tá de aniversário, quer dizer, deve estar fazendo 21 anos, né? O Matheus tá de aniversário. É, é. Ele é guri, né? Não, ele é 18, né? Aí o Matheus, aí o Matheus é o nosso condutor. Eu falei 18, né? A boninha é, Matheus, a turma. Ah, é. Eu falei 18, né, Calil? Carinha de gurizinho assim, novinho, né? O Matheus tem tido uma revelação muito querida aí pra nós. É, é uma simpaquia mesmo. Coisa boa. Olha aqui, ó. Bom, e daí, Clare, como é agora? Tu faz agora a frigideira. Agora. Vai a frigideira com um pouquinho de manteiga, é isso? Isso. Deu uns 5 minutos ali do meu micro, não? Vamos dar uma olhada. Nós deixamos aqui na feição, que nem do meu, o pião, né, amigas engenheiras aí. Eu vou, eu vou, mais uma vez, aprender onde é que estão as coisas na nossa cozinha, Matheus, porque elas desaparecem. Não fui eu, hein, gente? Foi eu que perdeu. Clarice, eu acho que nós devemos mais. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, gente. Assim, ó. É uma etapa do crispy, né? É, é. Então, colocou 5 minutos, parecia que era um monte, virou no quê? Em nada, ó. Ó. Tá vendo? Ela vai murchando, murchando. A gente dá uma mexidinha assim, ó. Não botei nada ainda, nem azeite, nem sal, nem coisa nenhuma. Tá só ela. Vai de novo, né? Volta de novo agora. Podemos botar assim, por segurança, agora uns 3 minutos, né? Porque depende de micro-ondas pra micro-ondas, pra não correr o risco de queimar, né? Tá certo. Vamos dar uma controlada. Tudo bom? Tá. Então, e agora sim, ó. Posso acender aqui a nossa frigideira? Podemos, Calil. Assim, é... Quanto tempo leva esse nosso nhoque aí? Isso aqui vai ser assim, ó, um minuto de cada lado, né? Então vai ser muito rápido. Podemos até deixar mais pro final, na hora de finalizar, né? O próximo bloco é o último bloco mesmo. Nós estamos deixando o nosso molho. O nosso bloco é o nosso bloco e o nosso bloco é o nosso bloco. Vamos ter 10 minutos depois pra fazer isso aí tudo. Então nós vamos... Vou ter que voltar mais umas 10 vezes, Calil, porque eu tenho tantas coisas... Ah, inclusive tem o Zeca, meu cunhado, que mandou umas perdizes. Caçadas, hein, gente? Caçadas. Obrigada, Zequinha. Bárbara. Se caso eu for chamada na próxima, trarei as perdizes do Zeca. Não, né? Já fiquei, já fiquei preocupado. Trarei as perdizes do Zeca. Não vou deixar pra amanhã, porque amanhã é outro dia, mas amanhã não dá muito perto, mas esse negócio da perdida aqui já gostei. É, é, é. Vamos ver. Conhece o Zeca, meu cunhado, não, né? Claro, conheço lá em Caçoeira. De Caçoeira do fundo. Quando eu fui lá, eu vi o grande Caçoeira. Olha aí, esse mundo é pequeno, hein? Ô, Cláice, nós vamos deixar começar o próximo bloco fazendo a nossa, o nosso minhote. Eu sei, dando a douradinha básica. Pra deixar pronto pra poder depois abrir o molho, que vai cozinhar mais vezes mais. E vai dar tudo no timing correto, tá? Tanto isso, pessoal, aí de casa fica tomando também uma cervejinha geladinha, não é? É. Vai ali no Assum, já pega uma gelada. Pessoal, nós vamos voltar em seguida com o Gourmet na TV. Com a presença do pessoal todo aqui. Já vou falar quem tá presente. Então, nós estamos voltando com o nosso Gourmet na TV. Patrocínio de Assum, Submercado, Economia que faz qualidade. E use, né, os nossos... Vá com sede aos potes, aos potes, né? Então, nós estamos aqui com a nossa Clarice Prado fazendo nhoque de abóbora. Nhoque de abóbora, não. Nhoque de batata doce e abóbora. Muito bom, muito bom. E o ragu tá completando, nós estamos no último bloco. Clarice, o nosso crispy aqui, como é que tá? Ó, então... Colocamos os primeiros cinco minutos, damos uma olhadinha, mexemos, botamos mais... Mais cinco minutinhos, né? Ele tá quase, ó. Tá vendo que ele já tá praticamente cedo. Interessante. Agora é um minuto, doutor Calhoun. Rapidinho agora. Agora é um minuto. Tá certo. Só um minutinho, tá? Perfeito. Perfeito. Não põe essas mãos grandes aí, que senão a televisão não consegue mostrar, guria. Quem mandou chamar, ó, a cozinheira grande, né? É. Tem que chamar a Neidinha, né, Neidinha? A Neidinha. Você não conhece a Neidinha. A Neidinha bate aqui na Clarice, olha aqui. E as duas... Eu sou praticamente guarda-cota dessa mamãe, né? Agora, a sede delas é igual. É, não, é impressionante. Olha... Não vou falar mal da Neidinha, querida. Gurias, as coleguinhas da galinhagem. Então tá, né? Aqui nós já vamos deixar aqui preparado pra... Vamos lá, Clarice. Nós não vamos ter tempo de programa. Agora eu já sei. Agora vamos desligar aqui, ó, Calil. Já tá pronto o nosso molho? É. Vou deixar enquanto que eu tô aqui, né? Que aí quanto mais cozinha, melhor fica, né? Tá, então nós vamos fazer aqui, Clarice. Eu vou pegar assim uma quantidade de... Pequena de... De manteiga. Olha o molho. Esse copinho, ó, é o melhor sair daí. Tá ligado? Ó. Vamos deixar sempre panela quente, né? Panela quente. Panela quente, por favor. Panela quente, Zé. Rega primeiro. Então, é um minutinho ali, hein, gente? Nós vamos esquecer, tá? Pega pra nós, Calil, que eu acho que já deu ali. Certo. Então eu vou botar assim, ó, sabe? Tipo uma colher de sobremesa de manteiga. Que a ideia aqui não é encher de manteiga, senão... Vai que é que... Empapa tudo, né, gente? Certo? Vai um golinho de nada. E o melhor é que ficou crisp mesmo. O melhor é que ficou crisp mesmo. Um golinho de nada de... De azeite, de azeite ou de azeite de oliva ou óleo, né? Que é só pra... Pra não queimar a manteiga, certo, gente? Mas é pouquinho, pode ver que é pouquinho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Agora, doutor Calil, chega o momento que a gente bota um fiozinho de azeite de oliva e tempera com sal. E tá. Eu vou mostrar aqui, Beto. E bate pro braço. Mostra o crisp aqui, ó. Olha ali. E o barulhinho, gente. Cré, 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 cré. Nossa, não sou assim. Cré, cré, cré. Tá bem crisp mesmo. Um pouquinho de azeite de oliva. Viu como é fácil? Agora que vai um fiozinho de azeite de oliva, isso aí. E um salzinho, tá? E um salzinho e era isso, tá? Então. Aqui, ó. Agora desliguei aqui, já cozinhou. Acho que ficou uns 20 minutos ou 25 aqui na panela de pressão, né? Eu abro a panela agora. E, ó. Tô colocando aqui os... Nós estamos fazendo uma cozinha hoje, Clarice, absolutamente caseira. Caseira e autoral. Ou seja, em casa, ao vivo, pras pessoas terem prazer de saber que o prazer de cozinhar também não é só profissional. É isso que foi objetivo no programa de hoje. Está sendo objetivo no programa de hoje. Com licença, eu vou pegar a nossa panela de pressão aqui. Ó, então o que que eu tô fazendo aqui, ó, doutor Caliô? Só colocando... Uh! Colocando os minhoques aqui, ó. Que beleza! Olha que beleza! Beleza! Eu tô falando em panela de... Tô falando em cozinha caseira. É! Não é assim que acontece em casa, é bem assim, né? É bem assim. É. Ó, coloquei aqui. Agora eu vou... Passa pro fogo nos meios que é mais forte. É, agora eu acho que já dá que já tiramos a panela daí, né? Aqui, ó. Aqui ele é mais forte. Esse aqui eu vou desligar. Então tudo bem. Ótimo. Agora eu vou pegar uma... Acho que esse é uma pinça, se tiver. Eu tenho a pinça. Tem? Já te encontro a pinça. Ó. Aí a gente dá uma viradinha, tu viu? Ficou assim um minutinho aqui. Só... Olha que lindo, doutor Caliô! Olha aí! Olha que bonito, douradinho. Ó! Olha aí! Beleza mesmo! Beleza mesmo! Olha aqui, eu não imaginava, Clarice, que fosse fazer com essa sanidade isso. Eu não acreditava. Não acreditava, né? É! Ah, o Matheus riu, mas eu não acreditava mesmo. Ela me disse, contou essa história, eu me disse, já para. É, olha aí que bonito, olha, douradinho. Douradinho, douradinho. Aí vira no outro lado pra fazer a mesma coisa, só dar uma douradinha. A ideia é só dourar. Tem nada mais pra cozinhar aqui, né gente? Então... Fica uma belezinha. Com toda a delicadeza, né gente? Porque... Ele é delicadinho. Pra ele não se desmanchar. Pronto. Agora aqui eu vou baixar o fogo. Tá? Eu tirei o... Eu tirei o... O... O buquê Garni. Por favor. Tá, tirei o buquê Garni. É. E agora... O molho ficou bonito, hein? Vou botar um golinho aqui, só no meio. O molho ficou bonito, hein? É mesmo? Olha aí. Olha aí. As folhas de louro de Cachoeira do Sul da casa mesmo, Adriana. Cachoeira tá impossível. Cachoeira do Sul, olha, eu vou te contar. Eu venho de lá assim, carregada, né? Carregada. Fruta, mel. Nossa. Tempero, tudo. Olha que vai ficar uma beleza. É só coisa boa. Esse prato vai ficar uma beleza montado, hein? Eu vou fazer questão, inclusive, Clarice, de... De... De alar um pouco mais de queijo. Os alares grandes aqui, pra gente colocar sobre esses nhoques maravilhosos. Nhoque de batata doce. Calil, aqui eu vou te pedir um favorzinho. Sim. Tu só abre pra mim, assim, grosseiramente a carne. Ah, abre. Porque aqui no fundo do prato... Nós vamos fazer a montagem agora, tá? Que aqui já tá tudo pronto, ó. Já desliguei. Aí a gente pode fazer a montagem do prato, tá? Eu ia colocar numa travessa pra fazer exatamente o que eu sabia que tu ia me pedir. Quer botar nesse aqui, Calil? Fica mais fácil pra ti aí. Tá. Então vamos lá. Tem um lugar fixo que precisa. Eu já tiro a panela daqui, ô Beto, tá? Já sei que tu tá querendo. Mas já tiro a panela daqui, só vou pegar os pedaços de carne, que estão bem macios aqui, pra desmanchá-las, tá? Ó, e aqui o Beto pode mostrar depois, a gente mostra no molho, a gente mostra depois na panela. É, molhinho especial, grosseiramente, Calil, tá? Já vou pegar aquela colher grande aqui, ó, mas eu vou fazendo... Mostra a habilidade aqui minha, Beto. Vem, pensa só. Todo mundo vem aqui, diz que eu não cozinho nada, eu já recebo... Eu não disse, né? Duda, Calil. Eu recebo desaforo. Já me recebeu com uma cervejinha, como é que eu vou falar mal? Nem pensar, né? Mas, realmente, né? Realmente, nós estamos fazendo... Isso aí. Nós estamos no final... A gente abre assim, grosseiramente. Claro. Exatamente. Larissa, nós estamos com dois minutos de programa. Tá, vamos lá. Eu vou empratar. Vai empratar isso aí. Tá, então assim, ó. Esse molho que ficou aqui na panela, a gente faz a cama aqui no prato, certo? Ó, faz a cama aqui no prato, bota a carne em cima, Calil, por favor. Bota um pouco dessa carne cortada grosseiramente. Isso. Maravilhoso. Isso. Ótimo. E, então, aqui em cima nós botamos nosso glorioso, maravilhoso, inhoque de batata doce abóbora. Olha só, coisa linda, gente. Vamos montar assim pra ficar bonito, né? Também se come com os olhos, não é certo, doutor Calil? Sem dúvida. Faz um pouquinho. Né? Agora aqui um... Eu tinha preparado aqui uma... Aqui vai uma... Não, esse foi a resão cortada aqui no bem grosso, por favor. Pode até... Já fiz isso e o nosso crispe. Olha aqui. Ó. Então botamos assim. Eu já ia colocar outra decoração. Eu esqueci do crispe, gente. É! Tá aqui ele, olha que lindo, ó. Bem crocante. E aí vai assim, ó. Colocamos aqui em cima do nhoque. Além de ser uma delícia esse crocante aqui, ele dá uma cor bacana no prato. Sem dúvida. Né? Vamos limpar aqui, doutor Calil? Já deu. Vem? Vamos limpar. Vamos fazer um outro prato ali, Clarice. Vamos fazer um outro prato. Vamos fazer o outro. Tem um outro prato que tem uma... Enquanto tu faz esse prato, eu vou preparar aqui uma colherinha. Olha, o molho ficou maravilhoso, ficou encorpado. Eu sabia. O segredo é não colocar muita... Não colocar muita água, certo? Ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Eu vou pegar aqui uma colher com molho, pegar um nhoque, porque eu não vou deixar o espectador com esse ar de quero mais, né? Olha aqui, vou na colher e o crispezinho, né? Ó, vou fazer assim, como pode usar o... E olha, olha, Beto. Toca ali aqui, depois... Vai encerrar o programa com os nossos pratos da Clarice Prado. Mas olha aqui que tá na minha mão, hein, Clarice? Que beleza, que beleza. Eu vou ter que pelo menos fazer o... Vai dar a garfada perfeita, espero, né? Espero. Olha aí, olha aí. Olha aí. Mas o nhoque fica bom, gente. Nhoque de abóbora, de batata doce com abóbora, de salamezinho, né? O salamezinho também dá o toque especial. Barbaridade, gente. Nossa. Nós vivemos hoje... Pessoal, nós estamos encerrando o nosso programa com a Clarice Prado, minha amiga querida. Gloriosa, Clarice Prado. Cozinheira de grande repercussão nas nossas vidas, né? E eu tenho certeza que este programa foi um programa agradabilíssimo, uma cozinha... Com certeza. Uma cozinha de casa que nós trouxemos e a Clarice nos trouxe uma sobremesa, uma receita maravilhosa para a nossa mesa. E eu tenho certeza que vocês copiem e nós vamos ter... Vocês vão ter a repercussão que eu tive aqui e a satisfação que nós tivemos nesse dia de aniversário do Matheus, Vitória do Internacional em Montevideo. Bom, vamos terminar o programa. E uma excelente noite para vocês todos. Boa noite, gente. Até amanhã com Gourmet na TV. Beijo a todo mundo. Obrigada. Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes.